E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, seguinte, mano, hoje trazendo novamente aí um review de um especialista, né? Como eu estou fazendo, fiz com o Loki, e hoje eu pretendo fazer com essa daqui, ó, a Swift, mano, essa menina aqui, ela é muito boa, mano. Ela tem um dano fortíssimo, tá ligado? E a habilidade dela, você não faz ideia, ela tem tipo uma habilidade que ela volta no tempo, mano. Então, tipo assim, você está em um determinado ponto, aí você avança, você aperta, você volta, tá ligado? E fica tipo um espectro seu na frente do adversário, então, mano, engana demais, engana demais, eu já peguei pra caramba dela, mano. Então, vamos aqui, ó, vamos fazer uma partida com ela, tá? Deixa eu dar um battle now aqui e organizar aqui, ó. Então, deixa eu mudar aqui, ó, vou colocar a Swift, vou colocar o Ghost e vou colocar aqui o Creper, tá? E vou dar um continue, então, vamos lá, tá buscando, não se esqueça de fortalecer com like, tá, galera? Com gostei, joinha, tal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, mano, que tá chovendo vídeo de Modern Combat Versus. E, recentemente, eu ativei, eu alcancei o nível 4, mano, então, eu vou conseguir montar um clã aí, ó, um dos primeiros clãs BR, mano. Um dos primeiros youtubers e até players BR a alcançar o level 4 no jogo, mano, isso pra mim é histórico, tá ligado? Então, vamos lá, o jogo começar aqui, ó. Vamos com a Swift, aumentar um pouco aqui o volume, esperar iniciar, iniciou, bora lá. Vamos seguir a seta, ó, a seta é o atalho mais rápido pra chegar no objetivo, ó. Já chegamos aqui, ó, e ela tem um dano fortíssimo, ó. Ó, levei, levei. Vou recarregar. Ó, ela voltando no tempo, que louco. Levei mais um. Ela é muito forte, ela é muito forte. Ó a habilidade desse outro. Vamos ficar de olho aqui, ó. Ó. Peguei. Ficar dentro do escudo. E ver por onde eles vão aparecer. Vou levar. Levei, levei, levei. Voltar no tempo. Aí, ó. Isso engana. Ó o meu espectro ali, ó. Fica tipo... Você fica com o espectro. Vou levar, vou levar ele. Ó o reload dela, é muito demorado. Ela tem uma shotgun. Ah, era pra eu levar. Era pra eu levar. 70%. Vamos ganhar essa daqui, ó. GG. Partidinha GG aí, ó. Partidinha GG. Vamos ficar marcando pra ver se eles não virão por cima. Por algum ponto aí que... Nosso campo... Ó. Ele soltou a armadilha aqui, ó. Morri. Morri. Agente forte esse daí. É o Khan. Eu nunca tinha jogado com ele, nem contra, né. Então, aparentemente muito bom. Mas vamos vencer aí, ó. 99. Só partir pra vitória, galera. Vencemos. GG, mano. Então é isso. A Swift é uma das minhas prediletas. E operador... É agente forte pra caramba, tá. Deixa eu ver se eu fiquei no top. Não, fiquei em... Mas eu fiz bastante pontuação, hein. Fiz 600. Ganhei mais... É... 904. Ganhei uma caixa. Vamos dar um exit aqui. Voltar pro menu inicial. E é isso, galera. Uma partidinha rápida só pra vocês conhecerem cada agente. Esse agente é muito bom, tá. Swift, mano. Vou jogar muito com ela. Eu já upei. Se eu não me engano, ela é o que tá no level mais alto. Ela tá no level 4, tá. Level 4 aqui, ó. E essa shotgun dela é muito bom. O problema é o reload. São 12 balas. Ela recarrega as benditas 12 balas. Então, assim. Se você matar alguém, mano. Já aperta o botão de reload. Porque se você deixar descarregar, você tá ferrado. E como eu falei, galera. Vou tá fazendo um vídeo aqui, ó. O primeiro a chegar no level 4, mano. Vou criar um clã. Deixa aí nos comentários o nome do clã que você quer, tá. Então, no mais, é isso. Tamo junto. Um teu fui. Fui.